Pessoal, a polícia militar acabou de chegar aqui, pediram o microfone, vamos ver o que eles vão falar. Só um segundo teste. Pessoal, graças a Deus. Nós estamos todos no mesmo barco. Nós estamos juntos com vocês. Pessoal, pessoal, por favor, pessoal, é o seguinte, nós temos que desistir 72 horas. Só para nós entrarmos no acordo. Nós temos que desistir 72 horas para o presidente também tomar uma atitude. Por isso que ele não se manifestou até agora. Ele não pode se manifestar até agora. Por isso que tem que esperar 72 horas. O que eu peço para vocês? De evitar de botar fango. A paralisação, esse momento, porque nós não podemos nos comparar aos bandidos, aos vazadores. Nós somos brasileiros, nós somos cidadãos de bem e nós vamos trabalhar dentro da lei. Então, senhor, o que eu peço, encarecidamente, a paralisação de forma pacífica, de forma sábia, vocês vão ter o apoio das forças militares, dessa maneira. E aí, pessoal, a polícia militar aí está se manifestando a favor, desde que não haja algazarra, fogo, que prejudique as pessoas. Então, meus amigos, estamos aí, estamos acompanhando toda a manifestação.